Oi, gente, Roberto Relubescaro aqui. Show Trial é uma minissérie da BBC em cinco episódios que parece ter um fundinho de mensagem social, de denúncia e tal, mas que é tão, assim, ou rasa ou explicitamente meio grosseira que se você assistir como uma mistura de série de policial com drama de tribunal e novelão, acho que você vai lucrar e até se divertir um pouco, tá? Porque tem uma história, assim, de pobre menina rica, que eu ria, né? Vocês querem que eu tenha dó dessa menina filha de bilionário, hein, meu filho? Mas vamos lá, acontece uma coisa ruim com ela, sim. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Eu não vou contar o que acontece de ruim com ela, eu vou contar só um mote da minissérie, fazer umas críticas para ver se você decide assistir ou não. Então é assim, em uma universidade de elite da Inglaterra, mas na elite de grana, não uma universidade tipo Oxford e Cambridge, tá? Uma moça pobre, de classe trabalhadora e tal, é assassinada. E os dois suspeitos são a filha de um bilionário, que você vai descobrir que depois faz... Ela não vive do dinheiro do pai dela, ela faz outras coisas para viver. E que eu achei meio estranho. Bom, enfim. E aí tem um garoto que é filho de uma ministra lá, o Dylan, que no começo parece ser arrependido e bonzinho, e a menina é uma antipática, uma... assim, não vou dizer os nomes aqui, que ela é chamada na série pelos policiais. Então assim, logo de cara a gente já vê que os policiais estão com antipatia daquela menina, com razão, viu? Ela é arrogante mesmo, porque ela é insegura e tal, né? Só que aí as pessoas não sabem disso e a gente julga os outros pelo que elas mostram para a gente, concordam? Então aí, assim, uma das coisas que vai ter na série é como que os policiais vão organizar, pelo menos uma das policiais vai organizar a investigação, movidos pela antipatia, tá? Mas aí então eles são acusados do crime, entra na história uma advogada e a advogada do menino, e aí então vai ter o julgamento, né? Assim, quem matou aquela menina? Hanna, esses dois meninos são culpados de terem matado? Aí, claro, os advogados de acusação de cada um dos meninos, né? Da menina e do menino, começam a atacar um ao outro, e aí você vai conhecer o pai dela, o bilionário, totalmente estereótipo de bilionário, sabe assim? E a mãe, as cenas com a mãe dela, são assim, parecia que eu estava vendo uma novela tipo dinastia dos anos 80, assim, falando para a advogada, se você entrar no meu caminho, eu vou te destruir. Ela não fala destruir, ela fala um palavrão, né? Mas é a mesma coisa. Então é assim, ele é um show que vai ter aquelas revelações, que vai ter essa pobre menina rica que aos poucos você vai conhecendo, e ó, coitadinha, ela até fica mais simpática mesmo, eu até consegui entender, mas não me convenceu totalmente, se você assistir, você vai ver porquê no final. É assim, gente, divertiu-me bastante, tá? Como novelão policial, como série de tribunal cheio de revelações. As tais mensagens sociais, né, no sentido de que a polícia foi, tinha um viés ideológico, porque já estava pré-disposta a castigar essa menina e tal. Tudo isso fica meio mal explicado, mas tudo bem. Tem algumas atitudes que eu achei estranhas, né, porque que alguém esperaria semanas para queimar uma prova justamente na hora que a polícia está chegando, a pessoa acabando, né, essa prova de ser queimado antes. Enfim, essa menina, não sei se ela, por que que ela não procurou o padre, mas aí vai ter uma revelação grandona, né, que dá para entender por que que essa menina não queria contato com a família. Só que na hora do desespero, não sei não. Você não pega coisas? É assim, gente, é uma série para se divertir. Eu gostava, inclusive, das reações dos policiais, né, quando eles achavam alguma prova, ah, comemorava. Começou a enjoar, né, porque eu entendia, porque, assim, eles... Quando a gente vê essas cenas, séries de crime da vida real, a gente vê como os investigadores ficam investidos. Então, quando esses investigadores comemoravam, eu achei legal isso, né, eles faziam piada entre eles e comemoravam, até entendia, né, por quê? Porque eles estavam querendo ferrar a menina. Só que chegou uma hora, um capítulo lá, que eu falei, tá bom, filho, você não precisa comemorar também a cada, assim, fibra de DNA no botão da camisola do Papa, né, que foi encontrado aí. Calma. Mas tudo bem. É pra se divertir. Show trial. O julgamento show. Isso aí é um show show, né? É pra ver e passar o tempo numa série legal da BBC. Tchau.